Música 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 Irmão, você me tocou na sua arma, a sua inteligência também, a sua arma, a sua sinceridade, a sua forma de mostrar a verdade, eu acho que isso é o mais importante, é o mais importante, assim como a gente tem também a nossa arma, a nossa voz, você também é a sua arma, então você está de parabéns, obrigado por tudo, a gente só tem uma queixa, a gente pode salar, né? Não, 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 não Um namoro a dois, porque eu quero falar de amor. Me esposa aqui presente. Beijo, mamãe. Te amo. Alajuca, Alviga. Alajuca, Alvigo. Você ensina aqui, ó. Aqui a palma do Pedro Neves. Alajuca, Alvigo. Alajuca, Alvigo. Alajuca, Alvigo. Alajuca, Alvigo. Alajuca, Alvigo. Alajuca, Alvigo. Alajuca. Alajuca, Alvigo. O amor da luz, o amor da terra, oh la la O lá, o lá, o lá, o lá O lá, o lá, o lá, o lá, o lá O carnafim, o igual a mais amor, que é forte demais O verbo em que eu seja justo e sim, não vai me dar medir Chega a dor de Deus Vem a Lúdre! Caralho! Antes da latinha O lá, o lá, o lá, o lá, o lá O lá, 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 o lá O lá, 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 o